Nunca é tarde Eu não sei por que tu falas mal de mim Se eu tenho defeitos, Deus me fez assim Mas tenho certeza do que me convém Entre o mal e o bem Tu és a treva, eu sou a luz Entre nós dois não pode haver a união Eu tenho a fé que me conduz Pra me livrar de quem deseja apunhalar meu coração Nunca é tarde pra quem sabe esperar O que se espera há de se alcançar Eu plantei o bem e vou colher o que mereço A felicidade deve ter o meu endereço Eu não sei por que tu falas mal de mim Se eu tenho defeitos, Deus me fez assim Mas tenho certeza do que me convém Entre o mal e o bem 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 Entre o mal e o bem